Deu pra falar o próximo vídeo, mas ó Ficou assim, ó Calma A esponha caiu Agora Eu só vou passar o blush Gente, eu não trouxe Bastante coisa Da minha maquiagem, eu não trouxe Tudo Trouxe poucas coisas, gente, também, não é? Salão de beleza, ó Não é nada Agora, vou passar e já volto Passei o blush Não dá pra ver direito Aqui, eu passei muito Aí eu fiz assim e ficou mais uma linda Aí agora eu vou passar o gloss Passei tudo, ó Passei tudo, agora Vou calçar o tênis Vai ser nesse vídeo ainda Tchau Aqui, final Tchau 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 Tchau